Eu tô trocado Aproveita e também chama os pombeiros Que a fumaça tá aumentando mais que o efeito da lomba Pra caralho, se for do verde eu brinço o dia inteiro Na levada camomila com a vibe da macon O efeito sobe de novo A droga vai me deixar louco Alucinei na alucinógena Óbvio eu fico ótimo Nem vi e fumei de novo, digo o olho muda de cor Como se nasce, arco-gris ele vem aonde eu vou Ouvi na neve, brincadeira eu fumei todo mal poro Tô doido igual um toro, sou o hipa Seu rodo tributo demoro, só um soco No coco cê sai do comodo Tô pega no fogo, dragão de comodo De pato te mata, de um jeito mó louco Bateu no default, faço tudo o meu modo O efeito me derrete, me derrete tudo Sinto os analis do dedo, trito tô maluco Especiaria da porra, minha mente fica louca Eu tô intoxicado, depois eu trago o informe E tu me diz como é que pode, depois dessa putaria Vamo ver quem mais se importa Isso vai dar merda, o efeito tá mó forte Depois da onda da Eva vem o efeito da verdade Pega minha arma, atira mil Tava puto aqui pariu Não é a mira, valeu pela ajuda Daqui a pouco perco a Hoje a todos vocês sabiam onde eu tô Tô parecendo tantos Tava com o sol, não fui usar e até meu olho abriu Cê não usou, problema é seu Mas mora no Brasil Depois cê fala que essa música é infantil juvenil Nem me fala que esse sou ta pai, esse falou mentira Se ta alombrado que nem eu é porque o efeito sustiu Se o youtube assentiu quer dizer que ele ouviu Essa foda e permitiu não ter como os caras curtir Eu fiz um ponteiro de fogo, duvido que sempre sentiu Eu tô drogado, aproveita e também chama os bombeiros Que a fumaça tá aumentando mais que o efeito da longa Pra caralho, se for do verde eu briso o dia inteiro Na levada camomila com a vibe da macrô O efeito sobe de novo A droga vai me deixar louco Alucinei na alucinógena Óbvio eu fico ótimo, me envio e fumei de novo O efeito me derrete, me derrete tudo Se tu usando a anestesia, tudo to maluco Especiaria da boa, minha mente fica louca Eu to intoxicado, depois eu trago o infante E tu me diz como é que pode Depois dessa putaria, vamo ver quem mais se forte Que isso vai dar merda, o efeito ta mal forte Depois da onda da Eva, vem o efeito da verdade Depois da onda da Eva, vem o efeito da verdade E aí